A Aixa é minha cadela, tem três anos, eu fui buscá-la a uma associação, é dotada de uma associação de cães abandonados, chamada UPA, e nós frequentamos aqui o Montagudo pelo menos três vezes por dia, e foi com alguma surpresa e algum agrado que vi aqui o bebedouro para os cães, e até comentava há pouco que acho que era muito civilizado e muito prático, ou seja, nós não devemos só exigir das pessoas, e ainda bem que o exigimos que apanhem os dejetos dos seus cães, mas também é bom, também é simpático receber alguma coisa em troca, portanto eu acho que este bebedouro aqui, o duplo, não é só para os cães, é para os humanos também, é muito prático. A nossa rotina é esta, é virmos aqui passear, ela pode estar aqui uns minutos, normalmente nunca menos de um quarto de hora ou meia hora solta, em que brinca com os outros cães, em que obviamente faz as suas necessidades que eu apanho. Como eu, quase toda a gente, aliás, eu penso que aqui até é uma situação bastante civilizada para aquilo que eu tenho visto, nunca está muito sujo, nem vejo ninguém deixar aí as porcarias dos cães.